Olá, queridos amigos, queridas amigas, sejam muito bem-vindos ao Pão Nosso de Cada Dia. Um projeto comigo, André Luiz, Kierini Vilar, pela TV A Caminho da Luz e pelo CEPAC, Centro Espírita, Perdão, Amor e Caridade. O nosso encontro de hoje, nós vamos falar um pouquinho de Dai a César, do que é de César, do capítulo 16, do livro Passos de Luz, volume 1. Livro de minha autoria, cujos direitos autorais pertencem e mantêm as atividades do CEPAC. Mas antes, eu gostaria de pedir a tua ajuda aqui no canal da TV. Deixe o seu like no vídeo, deixe o seu comentário, participe, interaja comigo, a sua interação, ela é muito importante para o projeto e também para a TV A Caminho da Luz. A frase de hoje é a seguinte, A matéria lhe dará o prazer, conforto, luxo, mas está reservado ao lado espiritual, lhe dará paz, serenidade, felicidade e reconforto. Então, aqui nós já começamos a estudar um pouquinho o que pertence ao mundo material e o que pertence ao mundo espiritual. O lado material da nossa jornada terrena é aquilo que conquistamos pela nossa inteligência, pelo emprego do nosso tempo, pelo nosso ganha-pão e sustento material, e também dividir a frase no que podemos encontrar com o desenvolvimento e o despertar do lado espiritual. Quem de nós não procura, por exemplo, a paz? Possuirmos a paz, possuirmos a serenidade, possuirmos a felicidade e encontrarmos o reconforto. Poderão me perguntar qual que é mais importante quando estamos encarnados. Todos, ambos, ambos têm a sua participação de importância. Uma regula a vida perante a lei dos homens, a outra regula perante a lei divina, uma complementa a outra, uma incorpora na outra, mas não há a melhor, não há a principal. Se eu pendo muito para uma e deixo a outra de lado, eu naturalmente terei daquela que eu dei a preferência, eu terei os seus frutos, mas ao mesmo tempo deixarei de colher os frutos do outro lado, que deixei à mercê do tempo. Então, ambas são importantes. Metade a metade, no mundo que vivemos, quando damos atenção para uma e conseguimos ver a outra também, já é um grande avanço. Ontem víamos quase que na totalidade o que o mundo material nos oferecia. Hoje, à luz do espiritismo ou do espiritualismo, nós já conseguimos ver algo a mais, nós já conseguimos ver um pouco além daquilo que estávamos habituados. E Jesus, na sua época, foi muito feliz quando nos disse, Daí a César, o que é de César? César é a simbologia do mundo, é a simbologia das leis humanas, é a simbologia do governo temporal, a qual todos nós estamos sujeitos. Mas Jesus complementa, dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Então, precisamos darmos ao lado espiritual o seu quinhão, a sua contribuição. Então, precisamos achar o equilíbrio. Nenhum extremo e nem o outro. É acharmos ali um limite divisório que possa trazer para nós aquele bem-estar, aquela alegria, aquela motivação, aquele ânimo para continuarmos firmes. Então, o convite para o dia de hoje é que no dia de hoje, início de mais uma semana, possamos travar e tratar de corrermos atrás do nosso ganha-pão material, aquele que nos ajuda a pagarmos as contas do dia a dia e também a corrermos atrás do ganha-pão espiritual, aquele que nos traz a felicidade, o reconforto, o equilíbrio e a serenidade. Pensemos nisto, mas pensemos agora. Legenda Adriana Zanotto